Construída, 530 de terreno, pintura externa toda em cristal, logo na entrada nós temos o escritório, sala com o pé direito alto, de 4 metros, com sanca, piso tudo no porcelanato, com o rodapé embutido. Eu vou deixar a área gourmet para apresentar por último. Esse móvel tem três dormitórios, dois tipo apartamento e uma suíte master. Todos com os móveis planejados. Os banheiros envelopados. Pia esculpida. Aqui o segundo dormitório, apartamento também. Os três banheiros, o proprietário apetou para fazer igual, com o mesmo revestimento. Essa aqui é a suíte master. Closet. Esse banheiro aqui com cuba dupla. Cuba dupla, chuveiro duplo. Um dos dormitórios com porta-balcão. E agora nós vamos para a área gourmet. Esse corredor aqui vem da garagem, que dá acesso à área gourmet. Olha essa varanda. Forrasqueira. Essa porta, aqui nós temos acesso à lavanderia. O quintal sobrou um espaço muito bom aqui no fundo. Aqui nessa lateral, o proprietário já deixou o encanamento passado, elétrica, hidráulica, para colocar uma piscina. Esse outro corredor aqui é da lavanderia. Aqui nós temos mais um banheiro aqui no fundo. Para atender a área externa. Espero que vocês tenham gostado. Se tem interesse...